Nesta sexta, na estreia de Contos da Cripta, eu vou apresentar uma deliciosa história de amor. Meryl Hemingway, David Hemingway, Andrew McCarty. É tudo pra mim, é tudo pra mim. Uma poção mágica acaba trazendo efeitos indesejáveis. Amor mortal. Eu mereço! Episódio de estreia de Contos da Cripta, nesta sexta, nove e meia da noite, na Band. Foi bom pra você também? Oh, comigo elas sempre pedem a cabeça. Amor. Amor.